Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha e Dudu, hein? Cuida que o filho é teu! Cuida que o filho é teu! Já vai! Já vai! Sim? Gu! Hã? 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 Mas que estranho! Alguém esqueceu um bebê aqui na porta de casa! Quem poderia? Oh! Tem um bilhete! Vamos ver o que ele diz! Cuida que o filho é teu! Gu! Hã? Quê? Mas como pode ser? Deve haver algum engano! E... Não há engano nenhum, Cebolinha! Esse garoto é seu filho mesmo! É só olhar pros cinco fios de cabelo que ele tem na cabeça! He, 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 he! Carequinha como pai! Ah! E tem mais uma coisa! Ele também troca os R's pelos L's! Ainda duvida? Lato, lua, lamalhete, leticências... Ah! E o que ele tem? Você é mesmo meu filho! Tenho que esconder o lápido! Antes que alguém... Cebolinha? Eu ouvi a campainha! Quem era? Quê? Eu ouvi a campainha! Quem era? Quem ela? Como assim? Não ela nem um bebê! Que bebê? Bebê? Quem falou em bebê? Quem te contou? Contou o quê, Cebolinha? Você está muito estranho! Estranho? Como assim? O que você está escondendo aí atrás? Escondendo? Do que você está falando? Eu não estou escondendo nada e... Então deixa eu dar uma olhada neste negócio aqui! Boa! Eu não tive culpa, mamãe! Alguém deixou isso aí na nossa porta e... Tudo bem, Cebolinha! Se você achou, então pode ficar com ele! Posso? Claro! É só um cesto velho! Ninguém vai sentir falta disso! Ai, meu Deus! Cadê o moleque? Filho do Cebolinha? Filho do Cebolinha? Cadê você? Filho do Cebolinha? 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 Galoto! O que você está fazendo? Você pode se machucar, Xuxu! Nunca mais me faça passar um susto desses! Eu gosto muito de você! Puxa, Cebolinha! Eu não sabia que você se importava tanto assim comigo! Eu também gosto muito de você! Sai pra lá, assombração! O que você está fazendo no meu quarto? Eu vim pegar a minha peteca que caiu aqui dentro! Eu já estava de saída quando você veio e me atacou! Fique sabendo que o seu priminho é bem mais legal que você, tá bom? Eu estou um pouco me linchando pro que você acha! Vai te catar! Hã? Quê? Meu priminho? Você viu meu filho pular aí? Filho? Você falou filho? Quê? Filho? Eu não falei filho coisa nenhuma! Como você foi ouvir filho? Eu ouvi filho! Porque foi isso que você falou! Agora pode ir explicando isso direitinho! Que negócio é esse de você ter um filho? Bom... É... É... É que... É que... Eu estava brincando de casinha com o meu priminho! É isso! Casinha! Eu ela o papai e ele ela o meu! Ah! Que coisa mais ridícula! Espera só até a turma saber disso! Ui! Filho! O papai vai te dar de mamã agora, tá? Está bem! Eu não estava brincando coisa nenhuma! Alguém deixou ele na minha porta com um bilhete dizendo que ele ela meu filho! Nossa! Isso é sério, não é? É claro que é! E agora eu estou que nem um doido atrás dele! Ora! Por que você não disse antes? Ele está logo ali! Rasgando os seus gibis! Meu filho! Você está bem? Eu estava tão preocupado! E você estava aqui no meu quarto o tempo todo! Rasgando os meus gibis! Calma, Cebolinha! Ele não tem culpa! Ele é só uma criança! Ele é o cão chupando manga! Você não viu o que ele fez? Olha aí o que você fez! Está contente agora? Cebolinha! Você está implicando com a Mariazinha de novo! Maliazinha? Que maliazinha? Viu? Não tem maliazinha nenhuma! Então, quem é que estava chorando? Ah! Ela é o Dudu! Ele chora o tempo todo! Hum! Você está ficando louco? Eu já sou um homenzinho! E não choro coisa nenhuma, tá? Ah! Uá! Você me chutou, seu bobão! Uá! Viu só? Bu! Então pare de implicar com ele, tá bom? Ele é menor que você! Pode deixar, mamãe! Pronto, Dudu! Eu já despistei ela! Agora nós já podemos! É bom levar um empurrão, não é? Ei! 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 Foi você quem começou! É! E sou eu quem vai terminar! Oop! Ei! Você viu isso? Não! Eu não vi nada! Exato! Cadê o seu filho? Ai, meu Deus! Eu me esqueci dele! Eu procuro na direita e você procura na esquerda, Celto! Falou! Hehehe! A direita é pra lá! Caramba! Onde foi que esse menino se meteu agora? Bola! Ele deve ter se escondido em algum lugar! Debaixo da mesa! Dentro da panela de pressão! No almalho da cozinha! Hã? Bolas! Onde um bebê daquele tamanho poderia ter ido? Hã? Hã? Eu não acredito! Filho, não! Desça daí agora mesmo! Filho! Ai, ai, ai! Eles estão indo pro balanco! Se ele cair lá de cima vai ser o fim da liagem dos cebolas! Nada tema, filho! O papai está aqui! Socorro! E assim... Você ficou louco? Por que você fez isso? Eu sei lá! Eu sou pequeno ainda! Não tenho que saber por que eu faço essas coisas! É agora que eu te pego, moleque! Cebolinha? Dudu? Posso saber o que está acontecendo aqui? E o mais importante... Que bebê é este aqui escondido no canto do quadrinho? É... Esse bebê... Bem... É que... Ele é... Ele é... Ele é o filho do Cebolinha! Parabéns! A senhora é a avó! O que? Não me diga que você queria mentir pra sua própria mãe! E então... E então... Ha 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 ha... Ha ha ha... Ha 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 ha... Que bonitinho! Bom... Ela aceitou um negócio bem melhor do que eu esperava! Não é isso, Dudu! É que é óbvio que isso tudo foi uma peça que alguém pregou no Cebolinha! Quê? Como assim? Ora, seus tolinhos! Vocês não estão sentindo falta de uma pessoa importante nessa história toda? É... uma cegonha? Não! Uma mamãe! Pra fazer uma criança, a gente precisa de um papai e uma mamãe! É mesmo! E eu não me lembro de ter beijado nenhuma menina nessa história! Ah! Você me beijou na página 9! Será que eu também vou ganhar um bebê? Não, Dudu! Não é assim que se fazem os bebês! Por via das dúvidas, eu vou agora mesmo ver se tem um desses na porta de casa! Espera aí! Deixa ver se eu entendi, mamãe! Quer dizer que alguém colocou esse bebê na nossa porta só pra atilar uma com a minha cala? Exatamente! Mas... quem poderia fazer uma coisa dessas? Bolas! Eu deveria ter imaginado! Desculpem, dona Cebola! Mas não deu pra resistir! O Juquinha é meu primo e veio passar o dia comigo! Quando eu e a Magali vimos os cinco fios de cabelo dele, nós logo nos lembramos do Cebolinha! Obrigada por tomar conta dele, papai! Nós já vamos indo! Ele caiu direitinho, não foi? Foi um barato! Isso sim! E agora? Chega de brincar? Chega! Agora temos que dar um belo banho no Juquinha! Olha só pra ele! Todo sujinho! Está até parecendo... Está até parecendo o... Hum... Hã? E essa agora? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Manja! E agora... o Jibilândia? Obrigado.